Felhinhos, felhinhos, esse aqui é um vídeo que é o encerramento de um ciclo, como tudo na vida, mas eu queria eternizar a Angelina aqui no canal, não que ela não vai ficar, porque todos os vídeos vão ficar dela, certo? Mas eu queria fazer esse vídeo pra ela, porque pra mim as motos elas tem vida, eu converso com elas, eu sou meio louco com isso, aliás a moto ela me dá vontade de ir pra academia treinar, me dá vontade de ter um corpo saudável, me dá vontade de trabalhar, me dá vontade de me recuperar, me dá vontade de tentar mais, me dá vontade de ver uma possibilidade, me dá vontade de arriscar mais, me deixa jovem, eu sou um menino em cima dela, então a moto pra mim ela é todo o significado da minha vida, ela é tudo pra mim, tanto é que eu abandonei toda a minha vida pra viver um sonho chamado moto velocidade, que não é mais ir pro mundial nem nada, mas poder viver da moto, seja pilotando, seja um track day, seja ensinando vocês um curso, seja trazendo uma matéria de moto, seja falando de moto, que é o que é o meu canal, né? E a Angelina ela vai ficar eternamente no meu coração, acho que no de vocês também, os vídeos dela vão ficar aí pra sempre, e é uma moto que me ensinou muito, é uma moto que me deu muita alegria, é uma moto que me criou expectativas, me trouxe todos os meus títulos da categoria pró, me fazia levantar da cama pra ter mais vontade de viver, treinar, todas as vezes que eu me quebrei, eu não ficava preocupado em me quebrar, mas eu queria ficar melhor do que eu era antes pra poder andar nela de novo. Foi uma moto que foi fantástica, ela... eu lembro desde o início que eu peguei ela, né? Eu já peguei, já falei, não, peraí, vou colocar uma... eu sempre fui fã da Karpovich, né? Que é assim que fala, que eu tava vendo depois uns vídeos, a Grapovich, a gente fala Karpovich aqui, mas é a Karpovich. Eu já peguei, comprei um Link Pipe com a Karpovich, foi a primeira coisa que eu comprei pra ela, né? Aí eu paro lá no meio do Itainha ali, começo a fazer uns takezinhos, tal, não sei o que, mostrando a moto, o que eu vou fazer e tal. Aí comprei as carenagens de um outro piloto, aí fiz aquelas fitas de roda, não sei se vocês lembram, no sofá ali e tal, falando. E aí em 2014, eu fui pra Target Race com ela, pra montar, né? Porque a Target Race, ela foi a primeira oficina aqui em São Paulo que eu conheci e que me acompanhou no Campeonato Paulista com a MESA 75, aquele vídeo eterno do Xola falando, vivo o momento, né? Então a Target foi a minha primeira oficina que me deu todo um suporte e sempre, até os dias atuais, sempre esteve comigo. É aquilo que eu comecei no vídeo, tudo na vida são ciclos, né? Mas não é porque eu saí dali que eu tive que brigar ali pra sair de lá, alguma coisa assim, não. Saí porque veio uma oportunidade aqui, veio um negócio aqui e quando a pessoa gosta de você, ela fala, não, vai lá, vai lá que você merece tudo de bom porque você é um cara guerreiro. E sempre foi assim com a Target Race, né? Então eu montei ela em 2014 lá, né? Eu montei a MESA 75 lá, montei a original, vendi lá na Target, aí eu trouxe a ZX6, montei lá e agora em 2020, nessa última etapa que eu fiz, agora sim, essa última etapa que eu fiz ao Black, né? Que eu contei até com o Jeff aí na parte de envelopamento do tanque. Pô, o cara fez uma arte ali, meu, porque eu não soltei o tanque, né? Então ele fez um envelopamento no tanque, puta trabalho, talento, e eu ia pintar as carenagens, aí no final do tempo eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos fazer tudo preto. Aí o Barba me ajudou a fazer a pintura lá, ficamos até três horas da manhã pintando, comemos pizza, o caraca, tal, não sei o quê. E isso de quarta pra quinta, sendo que sexta já estava no autódromo. Mas enfim, então a gente fez esse esquema ao Black nela, e eu confesso que eu amei, porque minha moto ela é preta, a Angelina ela é preta de documento, eu gosto de moto preta, aliás, meu carro também é preto, eu sempre gostei de moto, a Durvalet foi preta, então moto preta pra mim, eu gosto da cor preta, tá aqui ó, preto, preto, luxo, preto, acabou, é isso aí. Bom, e aí a gente encerrou o ciclo lá, e confesso pra vocês que eu nunca tinha feito isso, a minha moto ela já estava parcialmente vendida, antes de eu fazer a última etapa. E até conversando com o comprador, ele falou assim, meu, torci demais pra você, mas eu fiquei meio com medo, que desse algum problema lá, ou que você caísse lá eu, né, tipo, desse uma... Porque foi uma corrida que eu tive que defender demais, e assim, mas graças a Deus deu tudo certo, e deu tudo luxo, e aí na segunda-feira encostei a moto pra fazer uma revisão luxo total, revisando tudo, é, all-in, sem nenê, sem massagem, que é o que eu faço em todas as minhas motos, sempre. Depois daquele lado, aquele imortal da reta, irmão? Aquele é imortal, aquele vídeo, né? Nossa, eu nem sabia que eu estava sendo filmado, por isso que eu falei aquilo, senão eu via mais e tirei dito. Por que não? Porque eu travo na câmera, né? Ah, entendi. Por isso que ficou tão natural. Ficou animal, né? E a galera gosta, até hoje os caras lembram disso aí. Então foi uma manutenção all-in na Target, e eu tinha todas as peças originais, e isso foi muito importante também, ter as peças originais, porque na vistoria, ela tem que estar montada pra rua pra passar, e agora com os novos regulamentos, o cara vai ter que entrar já filmando a moto, né? Então é a importância de ter um documento, sendo que eu passei, paguei todo ano esse documento, né? Então eu nunca gostei de moto de leilão, moto não sei o que, moto tem que ter documento pra mim, né? Então eu sempre mantive o documento da minha moto, todas as peças eu removi dela com 700km, então estava tudo guardado, plástico bolha, boneco, tanto é que quando eu montei a moto eu falei, nossa, velho, a gente montou ela mais ou menos, só pra passar na vistoria, não foi nem completinho, foi mais ou menos, eu não tenho problema, eu gasto com isso. Tem pessoas que gastam com drogas, eu gasto com moto, eu gosto de gastar com a minha moto, me faz bem gastar com ela, porque ela me devolve tudo em quíntuplos, então essa felicidade de fazer essa manutenção pra uma coisa que vai me dar bem, que a minha terapia aqui me traz a juventude, me traz a vida de novo, eu não tenho problema nenhum em gastar com isso, eu fico puto quando eu gasto com remédio, quando eu gasto com uma coisa que eu não queria, lá, lá, aí eu fico louco, com a moto eu não tenho problema nenhum, me dá prazer. E, é, eu fiz tudo que eu podia, tudo que eu devia, né, e, claro, guardei algumas coisas, porque eu quero colocar na Elvira, então eu guardei o meu amortecedor, Olinz, que é um luxo, isso aqui é um, depois eu vou até fazer um quadro disso aqui. Isso aqui não é nada, não é nada, filhos, hoje eu paguei na época 5,800, que eu comprei zero, hoje, essa peça aqui tá 8 mil reais, isso aqui na moto, se eu pedir 8 mil reais, ou 5 mil reais, ou 5 mil reais que eu paguei na época, ninguém entende. Isso aqui é um upgrade, quando você vai me dar uma moto, que você pode cobrar, porque isso aqui faz a diferença no motocicleta. Então, esse aqui eu guardei, porque eu vou colocar na Elvira, depois eu faço um quadro, porque isso aqui pra mim é uma joia, né, isso aqui pra mim não tem jeito. Então, eu guardei também a minha bomba Blembo, vai comprar uma zero aí, vai pagar 3, 4 pau, uma usada vai pagar 2 pau, 1 pau e meio, então eu guardei também, porque isso aqui também ninguém valoriza, acho que tem que ir na moto, porque tá lá, então não sei o que, isso aqui é extremamente importante, né. Então, esses itens, como o meu jogo de roda, carrozeria, que eu guardei também, o jogo de roda, carrozeria, hoje você vai gastar se comprar zero com dólar, 12 pau, mas imposto, caraca, vai sair uns 15, 18 mil reais, né, então eu guardei também. E o meu Akrapovic, depois eu comprei um Akrapovic full, tudo bem, a ponteira tá lá, a Carbox, porque eu dei uma pancada nela, estourou a fibra, então não sei o que, e a Carbox fez a manutenção pra mim, com excelência, então eu até falei pros carros, não, põe o Carbox aí, né, que é luxo, porque vocês mexem com fibra, então tá o Carbox, mas a ponteira, ela é a Akrapovic também, assim como tudo, é full, os coletores, e esse é um escape que hoje custa no mínimo uns 10 pau. Eu tirei também, porque se eu colocasse o valor de tudo que tinha na minha moto, eu ia ter que vender ela por 50 mil reais, e ninguém ia entender e achar que eu sou louco, né. O que eu já gastei nessa moto, chutando por baixo era uns 70 mil, só na brincadeira, lá lá lá, equipando, fazendo as manutenções, fazendo as revisões, lá lá, foi uns 70 pau, né, com pneu, caralho, pastilha, fio, tudo, foi. Se eu fizer conta no lápis, eu ia mudar mais, mas, se não, calma que a gente entra em pânico também. Mas aí eu não ia poder colocar isso na moto, porque ninguém entende, né. O que a galera acha, quando eu comprei a ouvida também, ô, quem foi na negociação? Não, mas aqui tem dois pódios acessórios, tá, o que que é os dois pódios acessórios? É slider na cor, é, e o escapamento que termina embaixo do banco ali. Falei, pode tirar tudo isso aí, você lembra do vídeo, né, isso aí não é acessório, chefe. Isso aí é, é purpurina, isso aí é patifaria que você colocar na moto. Manete encurtado ou colorido, tipo risoma. Slider na cor, esquece, vai cobrar 5600 pau a mais, eu falo, tira na hora e me dá o original. Aí não tem o original, eu falo, então, faz o seguinte, vamos tirar 4 mil da moto, porque o original é mil vezes melhor do que qualquer manete encurtado hoje. Se fosse na época um PASO, né, um da Motion Pro, que era fudido, aí beleza. Mas isso aí que vocês têm hoje aí, já falei, fala pros caras no track day, esquece. Então, manete é original, o slider, se for nylon, tipo RSI, que é o que eu tenho na minha moto, que eu até filmei no History agora, que salvou uma queda lá, luxo. Slider se na cor tuk-tuk, ah, esquece. E RSI tem na cor, lógico que tem, porque o RIC também tem que vender, né, porque os caras acham que o negócio é ter slider na cor. Quando tem que ser cabeça de nylon, filho, é cabeça de nylon, não tem que ter cor. É preto? É black, malandro. É black, black é luxo, entendeu? Bom, então eu tirei todas essas coisas pra guardar pra eu virosa, que eu vou colocar nela, e deixei lá o semi-guidão, um ângulo luxo, que esse só eu tinha. Deixei lá a pedaleira, kick shifter, punho rápido, motion pro. Aí eu coloquei meus coletores originais, com o link pipe da GESCAP, que é a ponteira cassete, que é um luxo também, né, então deixei lá bonitinho. Tirei o complemento de radiador, né, porque ele vai usar com a ventoinha, lá, 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 então não tinha necessidade de ter o complemento de radiador, né. As rodas eu voltei às originais, entreguei com todas as peças, entreguei tudo, deixei lá o filtro esportivo, lógico. Tudo que tinha, já, os kituts que tinham feitos, ah, entreguei a mola Racitec, já com um amortecedorzinho luxo, com as duas molas, se ele quiser também colocar Racitec, tudo luxinho, entreguei com tudo, tudo revisado, e a moto foi feliz. Mas é uma moto que eu carrego muita história, que ela até em revista saiu, né, tem três delas aqui, ó, você vê aqui, ó, quando a gente foi, olha aqui, dá pra ver, não sei se vai dar pra ver aqui, ó, a revista aqui, ó, Vitor Luciano, categoria do Supersport, né, aí você tem aqui também, aqui é aquela que eu te falei, que eu fui campeão da Copa Pirelli em 2016, né, só que depois que acabou o campeonato, resolveram mudar a pontuação, não sei o que aconteceu, mas tudo bem, tanto é que tá assim, eu vou até ler aqui nessa aqui, essa aqui é a moto de ventre, tá assim, ó, é... já Vitor Luciano, da equipe de VLRC, ficou com terceiro lugar, com milésimos à frente de Marcos Trota, da equipe Motoc, ficou em quarto lugar, e Ives Moraes, que foi o que a gente brincou nessa aí, ficou em quinto, fechando o ponto. Vitor Luciano, sagrou-se campeão da categoria, da Supersport Pro, só que aí você vem na página de cá, daí você vem aqui, campeões da Copa Pirelli, tá lá Luiz Cerciari, na Supersport Pro, não sei qual que foi a conta, não sei qual foi no seu ganho, não sei o que lá, aí até então, ficou assim, depois, tudo bem, não tem problema nenhum, então eu fiquei vice, e... mas eu fui campeão de 2016 da Copa Pirelli, tá bom? Pra vocês saberem. Aqui também, na moto, também saiu, né, é... Supersport, né, 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 Valdomiro, Vitor Luciano, da equipe de VLRC, tá aqui, então assim, eu guardei todas as revistas que eu saí com a moto, que é luxo, né, e ela, ela, ela fez, ela fez, ela fez essa parte de modelo, pô, foi uma moto que eu viajei o Brasil inteiro, então, passei vários momentos, foi uma moto que, eu montei lá na tarde de 2014, aí corri pelo Madeira, que eu já corria com a 675, eu queria continuar lá, porque o boxe era sensacional, eu tinha uma parceria com o Madeira incrível, tenho uma amizade com ele até hoje, inclusive, o Madeira que tem aí no YouTube, né, então, eu fiz algumas etapas com ele, depois a gente resolveu em 2015, disputar o Moto 1000GP, que foi o Brasil todo, aí montamos aquela equipe Valmax Race, lá, 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 aí a Target tinha montado uma equipe, lá, 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 o Madeira não queria viajar ao Brasil, porque ele tava com muita coisa acontecendo na oficina, lá, 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 e é lógico que o cara tem que sempre primeiro focar o orçamento, o cara tem família, o cara tem não sei o que, nem todos os pilotos eu consegui fazer a etapa de fora, e pro Madeira ficaria inviável, eu e mais um ir pra fora, lá, 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 pô, muito bem, aí eu fui pra Target, tava montando um boxe, lá, 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 tava com vários pilotos, com a Target eu comecei em 2014 e ir pra fora, aí fiz Curitiba, fiz Goiânia, e em Goiânia eu não tinha grana pra comprar um par de pneu, faltou o da Corrida, aí o Rossi, eu vou colocar aqui, vocês vão lembrar, porque ele tá bem, ele tá até mais famoso que eu já, ele tá um verdadeiro influencer das motos, né, então, assim, o Rossi, junto com os Cavaleiros de Aço, que me deram uma baita força lá, né, o pessoal do Cavaleiros de Aço, muito, o Rodrigão, cara, sensacional, a gente fez uma palestra lá, eu lembro que eu saí do classificatório, é, no sábado pra domingo, domingo é correr, fizemos uma palestra lá irada, um bate-papo luxo, e aí, com esse valor, eu consegui comprar o meu jogo pra corrida, e foi animal, foi um domingo espetacular, e eu agradeço muito, e eu fiquei em segundo, ainda, pra completar com o chave de hoje, eu fiquei em segundo lugar, então você vê que foi muito abençoado, foi uma corrida incrível que eu fiz, e aí, depois fiz Santa Cruz do Sul, que choveu os três dias, aí, foi também irado, mas não consegui andar com essa pista no seco, é, em 2015 chegou, montamos a equipe Valmax Race, e tal, não sei o que, e, foi também irado, com o Douglas Pecoraro, com o Pete, com o Gregory, é, foi um boxe que foi maravilhoso, e, a gente rodou o Brasil aí no MotoGP, aí fizemos Campo Grande, aí fizemos também Goiânia, fizemos, é, o Rio Grande do Sul, fizemos todos no MotoGP, Cascavel, Cascavel foi irado demais, velho, Cascavel, fizemos tudo, aí em 2016, eu fui, fiz aqui, é o Pirelli que eu mostrei pra vocês, fui campeão na Pirelli, fui campeão paulista, na 600 Pro, que aí foi aquela com o Dom Pedro, que a mão tava branca aí, tava nessa cor aqui, ó, não dá pra ver, vocês não vão estar enxergando, tava branca e preta, aí, 2017 eu quebrei a clavícula, 2018 eu retorno, fui campeão paulista em 2018, é, na categoria Pro, aí tem até o, eu tenho até que enquadrar, o título, mas tem aqui ó, o campeão paulista, não sei se vai dar pra ver, na categoria, porque teve esses aqui das etapas, né, mas aí tem o, depois tem o conclusivo, reconhecido pela FPM, pela CBN, Lúxico e tal, então foi na, na, na 2018, não consegui, aí, teve também um outro contratempo, que também não vai vir ao caso, não tem problema, aí, fechei em 2018, é, não consegui fazer tudo, porque faltou dinheiro, voltei em 2019, com ela, já contra as 636, 22 pau, que eu gastei entre etapas, não aguentei mais, aí parei, e voltei agora em 2020, depois de tudo isso aí que tá acontecendo, fiz essas duas etapas, lá lá lá, as 636 continuam lá, e aí eu falei, putz meu, é, tá bom, já tá bom já, tá tudo certinho, tá tudo boneco, e aí foi isso aí, então, a eterna Angelina, contei um pouco da história dela, nisso, fora todos os track days que eu fiz, os velocitá, o recorde de velocitá que eu fiz comigo mesmo, que tá lá, né, aquela prova de acelerados de arrancada, que eu levei ela, cara, todos os cursos que eu dei, eu comecei da curso 2017, quem tava lá, Angelina, puxando os meus queridos, então assim, a moto ela é incrível, ela faz parte da minha vida, eu espero que ela traga as mesmas alegrias, ou mais até, pro próximo dono, que é um cara também, nota mil, então assim, ela vai ser vida eterna, vai levar ele com todo o sucesso que ela me deu, e vai ser um luxo, então esse vídeo aqui é pra agradecer a Angelina, pra agradecer você também, que gosta da minha batalha, que gosta da minha luta, que fala pra mim no direct, que fala pra mim quando encontra no track day, que quando me encontra, que eu vivo, não para de fazer os vídeos, porque eu ando de moto por causa sua, você é um cara que faz eu ter vontade, você é um cara que me inspirou, eu comprei a moto por causa de você, lalalalala, então eu tô aqui mostrando aí minha trajetória com essa moto, e obrigado a todo mundo, e agora dos próximos capítulos, né, filhô, porque a gente não parou não, a gente tá fazendo aquele, e já vem com mais aventuras, de Durval Careca, é isso filhinho, eu espero que tenham gostado, se inscreve no canal, deixa um like, tamo de jogada total, minha linda, minha princesa, faça o seu próximo dono muito feliz, igual você me fez, viu, que você é uma rainha das pistas, você é uma guerreira, e é isso aí filhos, e aguarda, 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 essa moto, chimária, e aguarda,